Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que você acha que vai ficar todo encurralado, cara? O que você acha que vai ficar todo encurralado? O que você acha que vai ficar todo encurralado? O que você acha que vai ficar todo encurralado? Tchau. 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 . . . . . . Vamos lá, vamos lá! A espada de inimigo! Estas são 5 em uma vez! Apenas não tem nada! Tente e engane! Tente e engane! Não tenha medo! Ninguém me dá! Tchau! Atchuu! Ah não cara... É difícil. Já joga essas bolinhas aí que caça a pessoa. Bateu alguma coisa e já era, né? Eu vou te dar soporte! Eu vou te dar soporte! Oh, oh! Para aqueles que estão a morrer, eu te abro. É a apresentação da fúria, cara. É a apresentação da fúria. Então... O que que deu aqui? Colocar. Ai, curei. Bom, 23 ainda cá, né? 26 de dano. Curei mais dano que o BK, hein? 5 barra 4. 4. Era suporte, então era meio difícil, né? Essa aí foi a fúria, cara. Pessoal, foi a fúria. Cadê? Aqui, ó. Foi a fúria. Era suporte. Agora esse drogos tá show, né, cara? Vamos ver se consigo trazer ele. Beleza? Vou ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreve aí. Deixa aquele like no vídeo. Ativa o sininho. Até mais. Falou. Fui. É oi, Jérône. É oi, Jérône.